Bom dia, bom dia, com essa cara inchada, com essa unha podre. Gente, voltei de viagem ontem e eu resolvi gravar pra vocês o meu dia de hoje aqui em casa mesmo. Não vou sair, mas da arrumação de casa, da desfazerção das... desfazer só. Desfazer as malas, lavar roupa, enfim. Um dia após viagem, um dia após o fim de semana, um feriadão. Nossa, gente, eu tô inchada, meu Deus. Então eu vou mostrar meu dia aqui em casa hoje, tá, gente? Não vou sair e vocês vão me acompanhar aí até eu terminar de arrumar aqui tudo, as bagunças. Bora? Agora é meio dia, gente, mas é que eu tô cansada, acordei quando o olho abriu mesmo. Tô com o cafézinho com leite, com ozinho com ovo, aqui são os meus remédios que eu tenho que tomar todo dia. E vou comer uma frutinha também. E olha o estado da minha lavanderia, gente, de tanto de roupa que eu tenho pra lavar. Tô batendo já uma máquina de roupa, tem um short do Neto ali de molho branco, que tá todo encardido. E aqui separei roupas brancas, coloridas, camisas do trabalho do Neto. Eu tô super entupida, tá, gente? Perdão. E ali é um lixo que eu tenho que descer das fraldinhas do cachorro. Bom, a situação é essa de mala. Não foi uma mala grande, porque a gente passou só dois dias, então os chinebinhos estão aqui. Essa malinha aqui da Nivea, que inclusive é maravilhosa, que a Nivea me mandou faz muito tempo. Gente, essa mala é muito boa. Eu levei toalha de corpo, toalha de rosto, toalha pro saco de cabelo. Tem um lençol aqui dentro. Tem um lençol. E a toalha pra se secar na piscina, que já tá lavando também. Acho que só. Foi o que eu levei aqui. E os chinelos, botei numa sacolinha e coloquei tudo aqui dentro. E aí na mala aqui, né, as necessaires com as coisinhas de banheiro, de gênero pessoal, nananã, e as roupas. Então agora eu vou ter que guardar tudo isso. Se deixar, gente, isso aqui fica aqui uma semana. Acho que todo mundo faz isso, né? Dá uma preguiça de desfazer mala. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu levei. Tem coisa lavando já, mas basicamente o que eu levei. E vou guardar. Vou mandar a cama pra ficar mais fácil. Não repare a cama bagunçada, eu ainda vou arrumar. Então aqui, como eu falei, só tem o lençol, que a gente usou lá. Elástico, tudo. Então eu vou guardar. E a mala, essa aqui tá vazia, eu vou guardar também. Então beleza. Essa daqui, é isso. Daqui, tem as necessaires. Então o que eu levei? Bom, eu levei meu perfume. Esse é o meu perfume favorito, gente. Tommy Girl, já tá mostrando favoritos aqui. Sabonete. Aqui tem um condicionador. Eu levei esse aqui da Dove, porque ele é de nutrição. E deixa meu cabelo bem molinho. Então eu gosto de levar ele. Eu não quis levar ele, na verdade. Meu sabonete do rosto. Sabonete líquido da Baby Dove, que é o que eu uso pra lavar meu rosto. Aí é o shampoo, parzinho do condicionador. Nutrição, óleo micelar. Filtro solar eu levei só esse, pra passar no corpo e rosto. Que na verdade eu nem usei no corpo. Só usei no rosto, que é o da L'Oreal. Levei esse daqui, o Baby Liquid da Eise, que é um leave-in. Ele é líquido. Amo. Tô apaixonada nesse produto, é muito bom. Perfume do Neto, Chuan Chuan Man. Hidratante de corpo. Ai, eu levei esse daqui da Paixão. Que eles me mandaram faz um tempo já. É muito bom, gente. Esse de franguesa negra com hibisco é bem cheiroso. E ele é bem grossinho, assim, sabe? Bem hidratante. E pente. Pra pentear os cabelos. Aí, nessa necessairezinha aqui da L'Oreal Petitica, eu levei remédios, que eu já guardei. Aí eu levei também. Esse hidratante aqui de dia, com filtro solar, que eu mandei, que eu fiz manipulado. Esse hidratante pra noite com vitamina C, também manipulado. Creme Nivea, que eu estou amando usar, mas eu nem usei lá. Fio dental. Remédio do nariz. Absorvente do dia. Cotonete. E acho que só... Ai, meu Deus do céu. Tem uma cápsula aqui sobrando da minha vitamina. Tem uma capinha de escova de dente. Escova de dente também já guardei, porque eu usei agora de manhã quando eu acordei. E roupinhas. Já tem roupa pra lavar, como eu comentei. Nesse saquinho aqui eu levo as roupas íntimas, então fica separadinho. Eu prefiro, porque senão acaba misturando tudo aqui e a gente se perde na mala. Tem meu óculos de sol. Camaseta do neto, que ele usou só pra ir. Então tá limpa. Pijaminha meu. Tá limpa também. Vou levar um top pra poder dormir com ele. Então o pijaminha tá limpo. Esse shortinho jeans, eu levei dois shorts jeans. Um eu usei na piscina e esse aqui eu usei no primeiro dia à noite. Tava calor. Levei esse short aqui também, de tecidinho, que não é jeans. Mas nem usei. Levei uma blusinha assim, molinha, mas também não usei. Camiseta do neto. Levei uma legging, que tudo bom, tá cheio de pelo. Levei uma legging, mas também não usei. Não tava frio, então tudo bem. Neto também levou um moletom velho pra poder dormir de repente, mas nem precisou usar. Bermuda pra entrar na piscina, mas aí ele entrou com a bermuda branca, que está encardida. Outra camiseta. E mais um short, se a gente fosse sair alguma coisa, mas nem usou também. Então tá vendo? A gente leva achando que é pouco, na verdade é muito, né? Porque metade nem usamos. E é isso. Agora eu vou guardar tudo isso daqui e guardar as malas que eu guardo lá em cima, gente. Naquele maleiro ali. Já lavei o banheiro. O banheirinho tá plim, plim, plim. O box eu vou lavar quando for tomar banho. Mas o banheirinho tá plim. O quarto tá plim. Só preciso lavar, guardar, quer dizer, as fraldinhas dos cachorros. Esse quarto aqui tá plim também, ó. O chão brilhando. Ah, lavei também pincéis, gente. Lavei rapidinho, porque tinha bastante... É, pra mim é bastante, né? Lavei bastante pincéis. Tava tudo grudando de base, de corretivo, tudo sujo. Então já lavei também. Ali tem o franguinho descongelando. E o rapaz da água acabou de chegar, graças a Deus. Tava sem água. Tudo limpinho, o chão. Olha o brilho. Ah, gente. Eu tive que parar aqui de gravar pra poder pegar firme. Porque daqui a pouco tem que começar a fazer janta. Ó, acabei de passar um paninho aqui na cozinha. E chegou o galão de água. Eu preciso encher também as garrafas. Aí, ó. Mas do resto já tá tudo em ordem. Graças a Deus. Achei que ia ser pior. Aí falta passar só... Ah, gente. Meu look, né? Maravilhoso. É... Passar aqui na parte da entrada. E o resto tá tudo limpo. Ah, mas eu só tenho umas coisinhas que eu comi agora há pouco. O iogurte com uma uvinha. Colocar lá na pia. Esses dois da Dote Gosto tenho que dar... Colocar o código no site. Isso aqui é baguncinha pra guardar. Mas do resto tá tudo limpinho, organizado e cheiroso. Ai, que delícia. Gente, vou começar a fazer minha jantinha. E aí eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu faço... Ops, com frango. Vou fazer que veste frango, tipo, grelhadinho assim. E eu gosto de deixar um pouquinho de molho, digamos assim, no vinagre. Pode ser qualquer um, tá? Eu tenho de maçã aqui, porque eu uso às vezes no cabelo também. Então eu tenho de maçã em casa. Mas é dar, tipo, uma lavada. Tipo uma lavada no frango com vinagre. Vou pegar uma marfinha aqui pra separar. E deixar eles aqui, tipo, meio que de molho por uns minutinhos. Uns 15 minutos, mais ou menos. Meio que cobrir, sabe? Pra quê? Pra tirar aquele cheiro de frango, sabe? Mas eu não gosto. Morro de nojo daquele fedor de frango. Então, eu deixo aqui por uns 15 minutos, mais ou menos. Aí eu desprezo esse vinagre aqui. E tem gente que enxágua e aí você tempera normalmente. Então eu vou deixar aqui de molho um pouquinho. E depois, quando eu for temperar, eu vou vir aqui mostrar pra vocês como é que eu faço, tá bom? Ó, gente. Já tirei, descartei o vinagre. Dei uma enxaguada no frango pra não ficar muito forte o vinagre. E já temperei. Aqui eu coloquei esse escuro aqui, que é molho shoyu. Eu coloquei duas colheres de sopa. E coloquei uma colher de sopa de molho inglês. Aí coloquei uma colher de mostarda amarela mesmo. E agora o resto é tudo a olho. Eu coloquei pimenta do reino, chimichurri, que é essas ervinhas aqui. O vermelho é páprica defumada. E o amarelinho é lemon pepper. Também tudo a olho, tá? Nada medida. Não coloco sal, porque esse meu shoyu é muito salgado. E agora eu vou misturar. E vou deixar esse tempero agir um pouquinho, até o meu marido chegar pra começar a fazer a janta. Então eu deixo marinando nesse tempero, até a hora que ele chega e fica bem gostoso. Então, vou mexer todo aqui esse frango. E a hora que ele chegar a for fazer a janta, eu mostro pra vocês como é que ficou. Bom, já tô aqui com o arroz no fogo. Já descongelei o feijão, só pra um pouco pra esquentar. Eu faço feijão e congelo, viu gente? No outro vlog eu mostrei, ó. Agora já vai terminar de esquentar aqui, quando eu fizer meu bifinho de filé de frango. Não, meu filé de frango. Aqui eu tenho o couve-flor que eu tenho congelada e eu cozinhei. Aí ali tá só cozida e aqui tá a minha temperadinha. O Neto vai chegar mais tarde, então eu falei pra ele que eu não vou aguentar de fome. Então eu vou comer primeiro do que ele. Aqui, gente, eu compro polpa de maracujá congelada. Tem vários sabores, né? Mas eu e o Neto gostamos de polpa de maracujá. Então ela é sem açúcar, sem nada. Aí eu sempre bato duas. Coloco pouco menos de um litro e duzentos e cinquenta. Coloco um litro e cem, mais ou menos, de água. Açúcar na vontade, eu uso o demerara. E aí eu vou bater e aí já fica pra jantinha e um pouquinho pra amanhã também. E eu vou colocar na minha salada também rabanete. Mas aí depois eu coloco pra ela ficar toda pintadinha de rosa. Agora eu vou bater o suco. Não sei se você sabe dessa dica, gente. Coloca na frigideira bem, bem, bem quente. Eu coloco o fiozinho de azeite. Coloca o filé de frango. Deixa ele lá paradinho. Quando você vê que já fritou do lado, você vira. E aí você deixa tostar também. Depois, olha como ele fica dourado e suculento. Essas casquinhas do fundo, você vai pingando água. Eu acabei de fazer isso. Pinga um pouquinho de água pra soltar essa cor bonita. E deixar o frango mais suculento. Porque se você deixar só ele fritando, 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 ele vai soltar toda a água dele. Vai ficar ressecado. Então a dica pro franguinho ficar molhadinho, né? Suculento e dourado é essa. Vai pingando água quando ele já está cozido. Só mesmo pra ele pegar a cor. Fica topper só. O meu já tá pronto. Vou montar meu prato. Pronto, gente. Janta no prato. Ai, não acredito que eu vou comer. Eu tô com muita fome. Ó, minha saladinha. Coloca, cortei o rabanete aqui. Vou jantar que eu estou morrendo de fome. Gente, eu vou finalizar o vlog por aqui. Pra eu jantar e vou tomar banhão. Eu vou relaxar agora. Porque eu não parei o dia inteiro. E foi um vlog bem simples. Só mesmo pra mostrar pra vocês meu pós-viagem. Como que eu me organizei pra depois dessa bagunça, né? E ficou tudo organizadinho. Eu não mostrei pra vocês, mas ali, ó. Tem roupa secando. E tem lá no quartinho. Cadê? Lá no quarto. Tem outro varal cheio. Bati duas máquinas cheias hoje. Graças a Deus. E tá frio, mas tá um ventinho. Então, acho que vai secar até amanhã ou depois, né? Podia fazer um solzinho aí, né? Pra me ajudar. Bom, é isso, gente. Tô acabada. Mas obrigada por vocês terem ficado comigo nesse dia de hoje. Foi corrido, foi corrido. Tô acabada. Tava acabada. Tô cansada, tô cansada. Mas a casa tá limpinha e não há o que pague, né? E uma jantinha assim, quentinha. Que delícia. Então, me despeço por aqui pra eu comer minha janta quentinha. E não esquece de deixar seu like. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Todas aquelas coisas que vocês já sabem. Pra não perder nenhum vídeo, tá bom? Um beijo pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.